Oi, galera, tudo bem? Hoje daremos início a mais uma unidade temática da apostila 3, a de número 10. Mas vale lembrar mais uma vez sobre a correção das atividades semanais. Ela deve ser feita por vocês, pelo aluno ou aluno, após conferir o gabarito que eu envio na data marcada no cronograma. Acredito que não seja necessário falar o quanto é importante manter essa correção em dias, mas principalmente porque ela será fonte de consulta para possíveis avaliações. Então vamos lá, Colégio Ariquintela, nono ano, professora Maria de Fátima, unidade temática 10, Brasil Populismo. Fizemos um esqueminha aqui para revermos a questão do populismo, as suas características. Então nós temos que o populismo é uma prática política caracterizada por forte papel dos líderes políticos que contam com grande apoio popular em razão de seus discursos em prol dos mais desfavorecidos e apelos nacionalistas. Esses líderes são carismáticos, chamam a atenção, são capazes de dirigir-se ao povo com discursos simples e de linguagem emocional. Então, dentro dessas características desses líderes, nós podemos também falar que proviam-se de um meio de intensa propaganda oficial visando obter o apoio da população. O populismo tem um atendimento de causas sociais e implementação de leis trabalhistas. Apesar de características gerais comuns, cada país em que foi praticado o populismo apresentou traços particulares. Como nós já vimos, na Argentina tivemos algumas características específicas e no México outras. Hoje nós vamos estudar o populismo no Brasil. Experiência populista. Diversos países da América Latina passaram por experiências populistas e o mesmo se deu no Brasil. Com o fim da Era Vargas, em 1945, marcou o início de uma nova fase na história política nacional, com a sucessão de presidentes que adotaram medidas populistas como estratégia para se manter no poder. Os governos vão de 1946 a 1964. Em 1964, apresentaram inúmeras diferenças entre si, sobretudo a postura adotada em relação à economia e ao alinhamento aos blocos econômicos que se formaram durante a Guerra Fria. O Brasil, a partir de 1930, que inaugurou a Era Vargas. Como nós vimos, o populismo começou em 1930. Especificamente, em 1946, mas Vargas já dava sinais de populismo desde seu governo provisório, que veio a partir da Revolução de 1930, e ele governou provisoriamente, temporariamente, até 1934. Depois ele criou o governo constitucional, que foi de 1934 a 1937. E depois o seu governo ditatorial, com o Estado Novo, que foi de 1937 a 1945. Em 1934, Vargas estabeleceu, com a Constituição, o voto secreto e feminino, determinou que a primeira exceção presidencial ocorreria de forma indireta e estabeleceu leis trabalhistas. Olha lá as características do populismo. Bom, na Constituição de 1937, foi otorgada, ou seja, imposta à população. Não foi uma Constituição onde os parlamentares escolhiam, davam sugestões, nada disso. Por isso, ela recebeu esse apelido de Constituição Polaca, parecida com a Constituição da Polônia. Estabeleceu pena de morte, essa Constituição de 1937. Reação dos Estados Unidos à ameaça comunista na América Latina. Então, como nós já falamos lá no início, os governos populistas brasileiros uniam-se aos Estados Unidos. Como a Guerra Fria, nós tivemos os dois lados e o Brasil, então, ficou do lado dos Estados Unidos. Mas vamos ver isso com mais clareza. Uma das principais preocupações dos Estados Unidos era evitar a expansão do socialismo e o aumento da zona de influência no bloco liderado pela União Soviética. Nós vimos na última unidade que Cuba, por exemplo, estava unida à União Soviética. Essa preocupação dos Estados Unidos foi responsável pela configuração de relações entre os Estados Unidos e os países do continente americano, pois era de extrema importância para os estadunidenses a manutenção da América como sua aliada e de orientação capitalista. Capitalismo, Estados Unidos, socialismo, União Soviética. Influência na América Latina durante o período da Guerra Fria, ou seja, da disputa entre Estados Unidos e União Soviética. De que maneira esses países, que acabei de citar, influenciaram nos países latinos, ou seja, aqui na América Latina. Apoio às ditaduras da América Latina. Então, nós vimos lá na Argentina, no Chile e no Brasil, os Estados Unidos apoiavam os seus líderes. Concessão de treinamento militar para os exércitos dos países latinos aliados com os Estados Unidos. Difusão do capitalismo e do American Way of Life. Apoio ao desenvolvimento industrial. Incentivo ao aumento do consumo. Então, essas são posturas que os presidentes brasileiros, alinhados aos Estados Unidos, começaram a ter dentro dos seus governos. Então, o primeiro grande líder considerado populista, efetivamente, a partir da instalação do populismo no Brasil, foi Eurico Gaspar Dutra, que governou o Brasil de 1946 a 1951. Então, vamos ver o que ele fez, pode ser considerado uma atitude populista. Ele promulgou uma nova Constituição, restabeleceu o cargo de vice-presidente da República. Os mandatos presidenciais passaram a ter cinco anos, restabelecimento de parte da autonomia dos Estados e dos municípios, separação dos poderes do Estado, legislativo, executivo e judiciário. Ele criou o plano SALT, saúde, alimentação, transporte e energia. Olha as ações sociais aí. Adotou uma política nacionalista. Instaurou o voto obrigatório para pessoas alfabetizadas e maiores de 18 anos. Incentivava uma economia neoliberal. Era favorável ao alinhamento com os Estados Unidos. Tinha uma política anticomunista. fechou o Partido Comunista Brasileiro no ano de 1947. Esse aí, que nós vemos com a faixa presidencial, então, é o governo, é o governo, o presidente Eurico Gaspar Dutra, que governou o Brasil de 1946 a 1951. O outro líder populista, nós vimos que ele já dava indícios lá no seu governo ditatorial após a Revolução, mas agora ele foi efetivamente considerado um grande líder populista, que foi Getúlio Dornelis Vargas, que foi eleito presidente da República em 1951 e ficou até 1954. Ele adotou uma política nacionalista, criou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDE, criou também a usina hidrelétrica de Paulo Afonso e a Petrobras. Essa fotinha que a gente vê aí é a assinatura da criação da Petrobras. Concedeu um aumento de 100% no salário mínimo, enfrentou greves e movimentos da oposição. A oposição era muito forte nessa época, que acabou levando Vargas a se suicidar em 24 de agosto de 1954. E o líder populista que sucedeu Vargas foi Café Filho, para poder completar o tempo de ter uma nova eleição. Café Filho governou por 14 meses, no ano de 1954 a 1955. Então ele ficou mais um pouquinho, né? Nesse tempo, tentou sanar a crise econômica, aliando-se aos Estados Unidos, controlando a inflação por meio de uma contenção de salários. Mesmo governando, por pouco tempo, enfrentou protestos e opositores. Bom, vamos dar continuidade aos líderes populistas na nossa próxima aula. Até lá! Tchau!